Chote cá fora, na hora da colheita Vou ser sincero, mas eu não quero Qualquer homem pode ir pra deita Digo dizer na cota com um gajo É bate de mano, cota me aceita Mãe, cota me aceita Chote na prega, na hora da colheita Vou ser sincero, mas eu não quero Qualquer borra, botas pode ir pra deita Digo dizer na cota com um gajo Vem de quartichas, cota me aceita Mãe, cota me aceita Pacotes na prega, keys, keys We got a city like Mustas e quartas, caso não saibas Eu sou o que mais a siribada Já não molho com os anos, mas o parque Se eu tiver de carro a passar por eles Estilo diripap, diripap Um dia deste dá-me um piripaque Porque um desmata, outros fala Muita paca, poucas molas Seja velho ou seja nova Eu não andei na vossa escola Big wheel, big steel Deixa qualquer moço em pânico Sempre agordei com grandes pélos E pequeno almoço britânico Com lanche Chote cá fora, na hora da colheita Vou ser sincero, mas eu não quero Qualquer homem pode ir pra deita Digo dizer na cota com um gajo É bad man, cota me aceita Mãe, cota me aceita Chote na prega, na hora da colheita Vou ser sincero, mas eu não quero Qualquer borra, botas pode ir pra deita Digo dizer na cota com um gajo Vem de quartichas, cota me aceita Digo dizer na cota com um gajo Cota me aceita Cota me aceita Mãe, cota me aceita Chote na prega, na hora da colheita Vou ser sincero, mas eu não quero Qualquer homem pode ir pra deita Digo dizer na cota com um gajo É bad man, cota me aceita Mãe, cota me aceita Mãe, cota me aceita Mãe, cota me aceita